Salve, salve Família Pertestas! Voltamos com a Lara Croft Shadow of the Tomb Raider Vamos lá? Estamos aqui com Nurete É, baita resgate Operação mega Arriscada Sofisticada Complexa De resgate O que tem aqui que ele é? Achei que fosse alguma coisa pra você se apoiar Também Mas não é Bom Então segue o jogo Certo Certo, tá vendo? Vamos procurar o nosso Não vou pegar ali não, não é besteira Cadê o nosso objetivo principal? Tá ali, ó É na mão do bicho Do Buda gigante Nossa, como é que eu? É Acho que essa é a parte do desafio Que a gente vai ter que enfrentar Eu não sei se você teria que chegar por trás desse bicho E se jogar Tem certeza que é aqui? É onde tá apontando, né? Ali, ó Tá vendo? Nessa parte porosa Acho que você enfia o machado aí E escala É que dá mesmo Não Teria que pular Talvez você pular É Pra esquerda Nossa, mas eu vou É, eu acho que é um pulo Opa, foi É Começou a aventura E agora? Hum Sim Opa É, tem alguma coisa a ver com isso Mas eu não sei o que Alguma ideia? Pulo rápido Aí Descalou Você consegue ir pros lados? Não Puts Aí É, pulo rápido Aí, ó Acho que aí você escala, não? Aí Pronto Dá um beijinho na mão dele Quase Quase Infarto Agora uma Entrada? Machado Arpel Tá vendo? Ali, ó Arremesso Machado Arpel É, você pula E Aperta o X Vai Aí, ó Uau Você vai ter que escalar Você vai ter que escalar Ou não Ali a entrada Tá vendo? Minha mão tá suando É Atenção Vai Agarrar na beirada Você vai fazer aquele lance do machado Explore a tumba de Xixi Xica Sim, Xixi Xica Sim, Xixi Xica Já tá quase pronto por quê? Você tá falando por mim, Lara? Eu não tô quase pronta Vamos ganhar experiência Aqui O altar é bem elaborado Deve ter sido um regente importante Ok Muita coisa aqui Muita coisa Pelo jeito Tem missão secundária Tem Tem missão principal Tem o que você quiser A influência inca é inegável Vamos lá A tumba do último imperador A seita deve ter ascendido Após a sua morte Certo O eclipse e a garça O que tá faltando? Hora de fundir a cuca Espera O Lópias deixou isso O coração da serpente Está no cálice O coração da serpente Porrada E agora? Aqui Vixe Valeu, Nurato Rulei de lá Saí É Tem que ajudar a sua amiga É Não Não Ixi O louco Aqui é o comandante Rork Temos uma pista da caixa Mande uma equipe Atrás da Krok Filho da Mãe Um Nurato A gente perdemos a nossa melhor Guerreira Não Eu estava desconfiado Que ia passar o comando Para o filho dela Mas não tão rápido Não vai ter nenhuma última palavra Aí Ele é o herdeiro por direito Ele precisa liderar Pai Titi Ele é jovem Mas é forte Seu espírito é tão nobre quanto o seu sangue Não vá Continuem falando comigo Eita Ela que estava preparada para a caixa Lembra? É Nós criamos o nosso destino É, não deu para ela não 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 te decepcionarei Não Que droga Rote os últimos guerrilhos secretários Ai, eu preciso Ixi, estou torta É Sem bala Sem bala Eita Vai ter que ser na flecha agora. É, vai ter que ser na flecha. Vai! Opa! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Precisa de mais arma! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ai! Meu Deus do céu! Nossa, tem que ser tudo na cabeça! É! Passeira aí! Isso é muita treta! Ai! Nossa, são muitos! Cabeça! Caralho! Acho que ele tá cavando as flechas! Olha! Ah, eu tenho que fazer milagre! Ai! Vai! Tem que ir pra cima! Ai, meu Deus! Eu vou morrer! Ai! Não, não, não! Ai! Eu vou correr agora! Cuidado, Lara! Ai! Ai, meu Deus! Eu tenho que pilhar corpos! Eu preciso fazer alguma coisa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tem mais! Tem mais! Deve ter! Agora... Ah, não! Tem até... Tem até bala! Aí... Isso! Ah! Eu nem tenho tanta bala assim! Não! Ele deve ter, ó! Acho que acabou! E agora? Quando você vai? Não sei! Pra onde que eu vou lá? Ah! Não sei! É pelaquela porta lá atrás? Que tava aberta? Hum! Aí tem coisa, ó! Tem a bomba de fumaça! É agora que eu vou ver isso? Putz! E ali tinha umas flores que eu não sei pra que que serve! E ali tinha umas flores que eu não sei pra que que serve! Tem uma área! Deve ser! Tem bastante material aí separado! Tô perdida! Acho que você vai ter que passar por aquela porta ali, ó! Pra cá! É! Aquela frestinha! Vai ter perseguição de barco que nem o Chartered? É, agora que eu vou ter que contar! Cadê a honra tua? Sim! Fomos atacados! Ela morreu enfrentando a Trindade! Ah, não! Sim! Cadê a minha mãe? Sua mãe... Ela... lutou muito! Não! Mas esse é o amuleto do líder! Agora ele pertence a você! Ela era... uma guerrilha! não! O Eclipse se aproxima! Se não pudermos restaurar o sol... Pegarei a caixa! Não vou deixar a seita de Kukulkan pegá-la antes! Comecem a preparar a sepulcral! A rainha Onurato ainda viverá... em nós! Juju! Ajude eles com o barco! Vamos nos preparar pra batalha! A rebelião irá vencer! Nós voltaremos... com o Atraja! Tomem cuidado! Estaremos prontos quando voltarem! Que droga! Que droga! Essas coisas... A vida não é fácil gente! Nossa! Há um tempo que vocês estavam navegando! e isso sopra mais um enigma! O que ele disse? O coração da serpente... está no cálice... perto das fáceis de pedra! Bom... é melhor que nada! É, talvez! Precisamos encontrar a caixa... e pôr um fim nisso! Ou por que... o Atraja está vibrando... Ixi... é... é a trindade! Ixi! Ixi! Olha... Olha... a receb... Ixi... é tiro! Puts... ele não vem para... problemas são problemas são problemas são... Eita, lasqueira Cadê o Jona? É mesmo. A melhor hipótese é que ele esteja perdido. Ah, fala que você está com seu rádio. Pô, você tem isso. Jona! Opa! Você está com a faca. Ixi! Ixi! Não vai. Foi. Verifiquei ali. Ah, meu Deus. Quantos? Ah, ele se escondeu bem. Leito do rio. E aí? Espetáculo. É, já estamos com meia hora. Legal. Da hora esse jogo, hein? Vai ficar... Vai ficar mais emocionante agora. Pois é. Agora vai ser briga na selva à noite. Camuflagem, furtividade, especialidade da Lara. O negócio vai ficar pesado. Muito pesado. E aí? Estão gostando, galera? A gente espera que sim. Se estiverem gostando, não esqueçam de deixar uma super curtidinha. Comente. E inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo. A descrição favorita. Os deixando super abração. E até o próximo vídeo de Shadow of the Tomb Raider, galera. É isso aí, gente. Tchau, tchau.